Fala galerinha do canal Mr. Madrugar, desculpa aí a sujeira aí, duvida que o carro tá sujo, menina, tava uma chuva, esse tempo frio, hoje é dia 17, 17 aí dos 6 de 2023, a gente tá saindo aí para as capturas, daqui a pouquinho ali a gente já tá chegando, vou tentar fazer um videozinho diferente, fiquei sabendo que abasteceu a máquina ou ontem ou foi quinta-feira, hoje é sábado né, então se foi quinta-feira já vai tá bem vazio aí, então vamos ver se a gente acha alguma coisa aí pra gente pegar, vou tentar fazer um videozinho diferente, assim que tiver chegando eu mostro pra vocês. Primeira máquina aqui galerinha ó, cheguei, não tá compensando, ó tá prensado, tem um buraco de lá de cá, tá, aqui já fizeram um buraco, vou mostrar pra vocês, assim fica melhor de visualizar, tá abaixo do acrílico, esse aqui poderia até tentar, mas tá prensado, não compensa, então vamos pra próxima máquina. Galerinha, chegando aqui no outro, no outro ponto de pega de pelúcia aqui ó, que lindo hein, top demais. Galerinha, chegando aqui na outra máquina aqui ó, ó, prensado, isso aqui precisa pagar uma trava, não sai, então já desisto, bem prensado aqui as pelúcias ó, ó, já fizeram um cato aqui, a única pelúcia que tá mais ou menos ali assim, só que tem que pagar uma travinha né, essa é a coleção nova aqui ó, vamos ver se a gente tira né, segura aqui pra mim, a gente tira bem, mira maravão pra braxa aí, assim, deixa eu pegar uma notinha aqui, deixa eu pegar uma notinha de 10, não, vou pegar uma notinha de 2, quero ver se tá bom, né, se ela tiver ruim, te avasa já, e parte pra outra, vamos lá, que hoje eu vim preparado, galera, tentar fazer um videozinho bacana pra vocês, mas, como se diz, hoje eu vim tarde demais, vim atrasar demais, pra conseguir tirar alguma coisa, vai ser só na sorte, não é, se tiver sobrado alguma coisa, já deixa esse bichinho, essa coleçãozinha aqui por cima, é que você solta, jogando umas notinhas de 10 aqui, pra ver se a gente, pra nós, era pra ver se a carreta tava boa, mas a carreta não conseguiu nem um empate, porque ela é muito grande, ó, um encaixezinho aqui agora, não gostei se a gente vira bem, na diagonalzinha, porque ela se pega uma cabeça, viu, só que ela é muito grande, nada, 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 aqui você só trava pra tirar, ele é muito grande, vamos ver se jogar uma lateralzinha aqui, dá uma primeira mexida nele, ó, nada, só trava aqui mesmo, colocando de 2 em 2 aqui pra ver se a gente, e se eu tirar esse marromzinho pra encaixar na cabeça dele, azul, só não pra travar, né, a gente tira esse marromzinho pra mim, você consegue encaixar na cabeça do azul, só não pode travar, pelo amor de Deus, aí, desceu, se desceu, fica melhor pra gente encaixar, ó, só que felizmente ele é muito pesado, e ele não tá muito acima do acrílico igual eu tô mostrando no vídeo pra vocês, não, aqui, ó, tá bem prensado pra baixo, vamos ver, vamos ver, vamos ver, já vai pra 3 minutos de vídeo aí, trouxe bastante notinha de 2 aqui, mas não era pra gastar elas agora, sabe, como não sabia se tava bom agora, eu fui jogar, empolguei, ó, apagar a trava com 2 mesmo, se deve ser direta, ela vai dar encaixe, não dá, não dá não, tem que fazer o, 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 tá mexidinho aí, agora eu vou dar encaixe, agora sim dá encaixezinho, vamos ver se a gente pega na bundinha dela ali, ó, e sai de jeito não, né, vai ser só travar, trava, trava, essa máquina aqui não tá muito lá essas coisas não, ó, tá na trava, pelo jeito alguém tinha direto pelo menos queijo, fica bem melhor, isso aqui é isso, o que, aham, o oi, o o, que é isso, velho, se eu tá, deixa que ter certo, deixa que ter certo, deixa que ter certo, ele tem uma carga nessa vez, oi, teita não, teita não, fica bem quietinho, tem toda miserta, проп except нам water, vamos puxar ele agora, pra galera, sem trava, jogar lá na cabeça dele de novo, travou, epa, travou e não veio que isso, ai não, vou tentar aqui de novo, vou aceitar minhas notas, vamos lá, vou bater lá no vidro, e encaixou, vai soltando que esse bicho é pesado, e a garra daqui é ruim, quer aparecer aí, câmera velha, pera aí, vou fazer um lateralzinho aqui ó, e não me colarço aqui ele, não compensa não, agora eu vou pegar, pegar pra fazer um vídeo bacana aí pra vocês, não vem nem pelo coração, você vê esse seu tio, é um bicho pesado, quer pegar o cachorro ó, cachorro perfeito, hein, olha lá, rapaz, não tem força não tem nenhum, acho que Deus entra, vamos ver se pelo fogo vem, não é se pelo fogo vem não, acho que pelo fogo que pelo fogo vem não, rapaz, que que é isso ai, 8, 7 horas, é, não ta querendo vim do chinão, como se diz um canal ai que eu não lembro o nome, agora só os 8 teteau, quem souber o nome do canal, ele me fala ai que eu vou me dar um salve ai depois, que eu não lembro, ó, olha só menino, o bicho nem é pesado, carinha ruim também, ó, nem nem cavar com a doce, dá um pouquinho aqui eu já desisto, se não pegar não vai pegar mais não, só vou dar um paininho aqui galera, se não pegar eu vou desistir, eu deixo esse bicho ai, ai ai ai, ai ai né, ó, socha agora a garra aqui, ai beleza, ai que coisa em rapaz, já tá com 7 minutos aí de vídeo vou me desistir garra daqui parece que já esquentou, esfriou ó, esquentou e já era olha aí minha chapa, agora eu vou fazer o seguinte pode dar ruim pode dar horrível é, mas também não tem nada pra tirar mais eu ia tentar pegar vou tirar vou tirar isso aqui mesmo jogar na onda dele quem sabe já poncha quebrada olha lá, tem bicho em alto rapaz, tem um oito que eu gostei só os oito tetel galera, é verdade vamos lá, né tem que aceitar a notinha os oito tetel é, nem pra encaixar no no coraçãozinho do bicho rapaz ah, eu vou descer direto vai encaixar vai encaixar é, moçada bonita, hein ordinal de jama, vai né vamos lá encaixar e não vem é, remaxi, né Olha, agora ficou uma coisa só legal, vamos ver se a gente pega, né? Olha lá, compensa? Não. Vou tentar pegar, né? Compensar pegar, não compensa mais não, galera. Esse aqui pra fazer troca aqui, esse aqui não vale nada. O problema é o chapéuzinho dele. Esse bicho de chapéu, eu vou te falar, o chapéu dele atrapalha demais. Ó, aí ficou ruim, hein? Deve ter algum monte, deve ter o que quer esse buchinho, só pode. Galerinha, vou dar um pause no vídeo aqui, vou tentar só mais um aqui, se não pegar, vou partir pra outra, deixa travado aí. Vou até desistir aqui dessa máquina aqui. Ó o encaixe, perfeitinho. Esse aí, galerinha, vamos pra outra máquina. Galerinha, olha aí, vocês sabem que eu não desisto, né? Desliguei a câmera. Olha, olha aqui, olha quem peguei. Ó, joguei um boloto aqui do lado aqui, ó. Vocês veem que é a mesma máquina aí, ó. Olha aí, olha aí. Eu vou te falar um negócio, hein? É isso aí, bora pra próxima máquina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.